Fala, combatente! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa playlist Pega o Bizu, Pega o Bizu Perguntas e Respostas, onde eu respondo as perguntas que vocês me enviam lá no Instagram. Então já chega de stream o like, já chega se inscrevendo no canal, e hoje eu vou começar tirando a dúvida do Sávio. Ele perguntou o seguinte. Como aumentar as horas líquidas de estudo? Cara, eu sou meio... não sei se eu concordo muito com esse termo, horas líquidas. Por quê? Eu acho que ou você está estudando ou você não está estudando. Se você está com o seu material, o seu curso, o seu livro, a sua apostila aberta e você está mexendo no celular ao mesmo tempo, você não está estudando. Então não existe, na minha concepção, horas líquidas. O que existe é hora de estudo e hora que você está fingindo que está estudando. Então, como que você aumenta o tempo de estudo? Primeira coisa, você tem que começar com pouco. Não adianta começar, ah, vou começar hoje a estudar, já quero começar com 10 horas. Não vai dar certo. Provavelmente você vai cansar, você vai se desmotivar, se desestimular. Então, começa com pouco, tá? Seja organizado. Os nossos alunos, por exemplo, eles seguem um cronograma. Um cronograma onde tem lá as aulas que ele tem que assistir todo dia, tá? E aí dentro daquele cronograma, aos poucos você vai aumentando. Então vai aumentando o seu tempo de revisão, vai aumentando o seu tempo de resolução de exercícios, tá? Mas vai aumentando aos poucos. Organiza os seus horários. Ah, meu horário de estudo é esse, tá? E aos poucos você vai aumentando, tá? Então, hora líquida, na minha concepção, não é um conceito muito verdadeiro. Ou você estuda ou você não estuda, Guilherme. Estudo é o quê? É você com o seu material focado, tá? Sem estar mexendo na internet em coisa rolha, sem estar desviando o seu foco e sua atenção para outras coisas. Beleza? Então vamos lá. O Leão, ele perguntou o seguinte. Qual a coisa mais difícil na vida de um militar? Cara, a coisa mais difícil, eu acho que isso vai depender de cada pessoa, né? Cada cabeça ao mundo, cada realidade, dependendo do local que você serve, dependendo do local, da arma que você está, dependendo se você tem família ou não, como que é a sua família, tá? Então eu acho que a coisa mais difícil depende. Uma coisa que eu sempre achei muito difícil foi a questão de ficar longe da minha família, principalmente durante a minha formação. Então, ficar longe da minha família foi algo que com o tempo você acaba se acostumando, tá? Mas foi algo que foi muito difícil para mim, tá? A questão das transferências também, das constantes modificações de localidades, de cidades, é algo também que eu não me adaptei muito, né? Eu gosto de estar em um lugar, de criar vínculos, de criar raízes em um lugar. Enquanto que tem outras pessoas que gostam, né? De estar conhecendo o Brasil, de estar viajando sempre. Então, assim, por isso que eu digo que não existe uma coisa mais difícil, né? Para cada pessoa vai variar, tá? Se você é militar, ou se de repente você é filho de militar, se você conhece algum militar, coloque aqui nos comentários o que você acha que é a coisa mais difícil na vida de um militar, beleza? Quais as dificuldades que o senhor enfrentou por conta da altura, tá? O Paulo está perguntando. Paulo, dificuldades, cara, eu lembro, assim, na barra, tá? Então, dificuldade na barra, eu sempre tive muita dificuldade na barra, já contei para vocês. Eu quase fui aprovado no concurso, tá? Fui para a segunda tentativa na barra. Por quê? Porque normalmente as pessoas mais altas e mais pesadas, elas têm essa dificuldade, tá? Eu, no PQD, eu lembro que na pista de Toros ali, né? Quando a gente estava com Toros, não sei se você conhece, tá? É um tubo de ferro que a gente coloca nas costas. Vários, vários alunos, né? Carregam esse tubo. E aí, como eu era mais alto, normalmente quem é mais alto carrega mais peso, né? Porque o tubo fica mais nas suas costas. Mas, assim, foi mais isso, cara, né? Eu não enfrentei grandes dificuldades por ser alto. Eu acho que, pelo contrário, quando você é alto, você tem algumas facilidades. O seu porte físico ajuda, tá? O cara que é mais alto, mais pesado, normalmente, não é uma regra, mas, normalmente, ele tem um pouco mais de facilidade para carregar peso, por exemplo. É meio óbvio, né? Se eu tenho 90 quilos e estou carregando 40 quilos, proporcionalmente, eu estou carregando menos peso do que um cara que pesa 60 quilos e está carregando 40 quilos. Então, isso é meio óbvio, tá? Mas, também, não é uma regra. Ah, então, quer dizer que o cara baixinho não aguenta peso. Negativo. Eu conheço o cara baixinho aí, que é FE, que carrega peso pra caramba, anda. Então, é muito relativo isso, tá? Então, eu não enfrentei grandes dificuldades, não. Beleza? O Nogueira está perguntando, servir no ano obrigatório ou largar mão pra estudar? Eu sempre falo, cara, se você tem o sonho de seguir carreira militar através de concurso, que é a única forma, tá? Passar no concurso da ESA, da SPSEX, da EA, da AFA, eu recomendo que, se você tem condições de se manter financeiramente, bancar os seus estudos, não ingresse no serviço militar obrigatório. Você tem que ir lá, se apresentar, é obrigatório, você tem que se apresentar, mas não seja voluntário pra servir. Por quê? Porque, certamente, o serviço militar obrigatório, ele vai tirar tempo de papiro, tá? Ele vai diminuir aí, como o Sábio perguntou, nas suas horas líquidas de estudo. Isso é fato, porque você vai ter um monte de outras atividades. Então, se você tiver, por exemplo, a possibilidade de trabalhar num trabalho de meio expediente, de trabalhar ajudando algum familiar seu, tá? Ou de, sei lá, contar com o apoio da sua família durante esse tempo que você tá estudando, eu acho que é muito mais válido, beleza? Vamos lá. Pergunta do Pombinho17, boa regra, que nome é esse, cara? Como funciona a votação na academia? Então, período de eleição, como é que funciona? Os cadetes, eles votam normalmente, tá? Então, normalmente, as votações, elas são no domingo, né? Então, em geral, os cadetes, eles são liberados pra sair, pra votar. O cadete que tá de serviço, tem um período ali que ele consegue sair à rua também pra votar, tá? Sem problema nenhum. Em último caso, tá? Caso não dê mesmo pro cadete votar por conta de qualquer coisa, qualquer atividade, enfim. Ele vai e justifica depois, mas é dada essa janela, é aberta essa janela, até pro cadete que tá punido disciplinarmente, é aberta essa possibilidade dele sair à rua pra votar e aí depois ele volta, tá? Então, é assim que funciona durante o período de formação. E na tropa, inclusive, né? Não foi a sua pergunta, mas já pra explicar pra vocês. Na tropa, em geral, se o batalhão, ele não tiver atuando na segurança das eleições, tá? Os soldados, os militares de serviço, inclusive, eles também podem votar. Mesmo um militar que tá de serviço, ele pode sair em um determinado período, vota e volta, tá? E quando o batalhão, ele tá nas atividades ali de segurança das urnas e tudo mais, aí os soldados realmente não votam, né? Os militares que estão naquele trabalho, eles não votam. E eles justificam esse voto depois num outro momento, tá? Sem problema nenhum. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, se inscrever no canal. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.